Oi pessoal, eu sou o Matheus. Eu sou a Bia. Sejam bem-vindos ao nosso canal. É, passamos um tempinho aí sem gravar, porque tivemos uma boa causa, né? Mudamos, né? Mudamos, muita bagunça pra arrumar. Continua bagunçado. É, vocês vão ver que a casa ainda tá com algumas coisas, assim, já tem algumas coisas na verdade, mas tem muitos detalhes para serem concluídos e muita coisa pra ser feita, na verdade. Muita poeira. Muita poeira, até mesmo porque o pessoal tá fazendo na hora externa, assentando os pisos. E falando em piso, né Bia? É isso que a gente veio falar. Sim, esse é o tema desse vídeo. Hoje a gente vai mostrar pra vocês aqui o acabamento que a gente deu no nosso cimento polido, dar algumas dicas pra vocês do que fazer, do que não fazer. Falar um pouquinho de valores, talvez, dos produtos que a gente aplicou aqui. Vamos lá? Vamos lá. E muito bem, nós estamos aqui com o nosso piso acabado, né? Então, se você tem curiosidade pra saber como a gente chegou nesse resultado, pelo menos em parte desse resultado, a gente já tem vídeo no canal falando sobre do cimento polido, do concreto polido, porque antes de a gente aplicar resina e fazer os rejuntes, tudo isso já estava pronto. Então, o link tá na descrição pra vocês conferirem o que é o cimento polido aqui no nosso caso, tá bom, pessoal? Depois disso, o que a gente precisa fazer? É aplicar um tratamento pra proteger um pouco mais o piso e dar um brilho, né? Na verdade, aqui a gente optou por uma resina de semibrilho da marca Baltec. Eu vou pegá-la já pra vocês verem, mas o que a gente fez antes de aplicar a resina, né? Vocês vão notar que o nosso chão aqui, ele já possuía juntas de dilatação que a gente fez no dia do polimento do concreto, tá? Essas juntas aqui, pessoal, eu vou deixar um videozinho enquanto eu tô falando aqui. A gente aplicou um produto do... Como é que era? É, do Cica Universal. É uma massa que você aplica como se fosse uma... com aquela pistolinha de silicone. E você aplica ela aqui, aplica com... coloca a fita crepe dos dois lados e ir aplicando e ir alisando com uma espátula. O engraçado é que quando a gente aplicou, ficou super claro, né? E depois ela absorveu e ficou esse... É legal que ela deu até uma manchinha no piso aqui, porque ela acabou sendo absorvida pelo próprio concreto, né? E acabou de dar um acabamento bem legal. Achei que deu um... O caos da sala. O caos da sala. Mas ficou bonito. Eu acho que tá servindo com propósito. E tem que ser essa Universal, pessoal, porque essa Universal, ela é mais flexível, mais maleável. E como o concreto tem oscilação de temperatura, né? Por conta da temperatura, na verdade, ela não vai rachar como qualquer outro rejunte se você colocar uma... Por exemplo, um silicone ou um rejunte de outra linha, né? Que não seja essa flexível. Nós mesmos aplicamos, eu achei super tranquilo aplicar, né? Foi tranquilo. Aqui, pra vocês terem uma ideia, foram seis tubinhos, né? Cada tubinho desse custa, em média, 60 reais. Acho que é 50 e poucos reais. É? 52. A gente deixa o valor aqui. Deixa o valor retinho aqui. Mas foram seis tubinhos aqui. De cada tubo rende mais ou menos, pessoal, acho que em média de seus três metros, tá? Lineares. Pra uma junta dessa aqui. Essa junta aqui deve ter, acho que meio centímetro, vai? 50 milímetros, né? Não, tem um centímetro essa junta. Um centímetro? Um centímetro pra junta. Então, ela rendeu três metros por cada tubo. Tem uns lugares que são bem fundos, né? É. E outros lugares mais curtos. Então, assim, é difícil. É difícil de mencionar. A gente comprou seis, acabou dando certinho na vírgula. A gente já comprou umas reservas, né? Por fim, não usou as reservas que comprou, mas o importante é que deu certo. E depois, por fim, depois da gente aplicar toda essa parte do rejunte aqui, a gente veio com a resina pra proteger. A gente acabou usando uma de mão só, porque o produto, ele rende muito, gente. Ele é da Baltec e foi outra dificuldade que a gente teve também de produto, porque tinha produtos super caros que eram específicos pra cimento polido. É, porque tinha uma pessoa do casal que não queria passar nada, queria deixar do jeito que tava. Eu queria deixar. E por fim, a gente achou essa Regina na loja de tintas mesmo. Eu vou pegar elas pra vocês segurem aí. Resina. Oi? Resina. E isso não é uma propaganda nem nada, tá gente? É só uma ajuda pra vocês que estão procurando aí uma resina. Essa é a Baltec resina multiuso. Ela é com acabamento fosco, tá? Então não vai ter aquele super brilho que você vê geralmente aí em estacionamento, em lugares assim, que a gente realmente não queria. A gente só queria realmente dar uma proteção pro piso e ela não amarela, não acontece nada. E se vocês olharem pra ela, ela não é recomendada pra piso de concreto, não tá ali realmente na... Não é, né? Eu falei que não é, mas eu nem vi aqui o negócio direito. Pelo que eu lembro, não era. É, ela fala assim, protege telhas, tijolas e pedras naturais. Então se você for procurar na internet por esse produto aqui, pra esse uso específico, né? A gente pediu ajuda, na verdade, pra pessoa da loja de tinta, né? Que vende tinta pra gente. Tinha uma outra marca específica que assim, era 900 reais esse galão de 12 litros aqui, essa aqui foi 300 e pouquinho também, eu posso até procurar o valor dela aqui, mas você acha super fácil na internet. Então enquanto eu tô falando aqui, eu vou deixando as imagens pra vocês, nós também aplicamos isso. Nós demos uma demão, né, Bia? Acho que num... Assim, a gente deu uma demão, depois ele absorveu, depois a gente viu alguns pontos que talvez precisasse de mais, mas pessoal, super simples. A gente fez primeiro os contornos com um pincel e depois o meio a gente veio realmente com o rolo num cabo de vassoura, sem segredo, como se fosse uma pintura de parede mesmo, tá? Antes da resina a gente passou o cica e pra proteger a gente passou a fita na lateral, né? Sim. Então tem um videozinho que a gente vai colocar aqui em cima pra vocês. Mas foi um processo super simples, pessoal, e o resultado ficou bem gostoso, assim, bem gostoso não, né? Bem agradável, né? Ah, tá bem mais confortável o piso, ficou bem bonito, não ficou brilhante. Exatamente. Ele ajuda a tirar, embora já fosse o piso, já fosse com o cimento polido, ele ajuda a tirar aquele craquelado também, sabe? Aquele restinho de cimento que fica. Ele praticamente consolida tudo que tem... Ele gruda tudo, ele é como se fosse um selante também. Inclusive a gente usou ele na parede da... Na parede que só estava rebocada atrás da máquina de lavar louças, né? Eu peguei e apliquei ele todo e deu um acabamento super legal. Acabou de cair aqueles farelinhos de cimento, né? Uma coisa importante pra falar aqui é que eles falam que seque em 12, 24 horas, se eu não me engano. Mas a gente percebeu aqui bastante sol, a gente deixou aberto o parejá e a gente percebeu que depois de uma semana, assim, ainda não estava 100% seco, né? E eu recomendaria esperar uns 15 dias pra colocar um móvel ou alguma coisa. Inclusive a gente vai reaplicar em alguns locais aqui porque a gente puxou móvel pesado. Cadeira, cadeira, acho que na imagem talvez não apareça tanto, mas cadeira... Tem um pedaço que a gente arrastou um sofá, ele deu uma mercadinha. Não acontece nada, mas sofá, mesa pesada, arrastou e riscou a resina. Não foi o chão, né? Foi a resina. Então a gente vai reaplicar assim que der. É, talvez vale a pena aplicar em um tempo de cura maior, né? E também a gente vai aplicar aqui fora logo, logo, né? Então aqui na verdade está num concreto, não é um concreto polido, é só um concreto alisado, vamos dizer assim, né? Que o pessoal deixou bem lisinho. A gente vai aplicar aqui realmente pra ele segurar todo esse farela do concreto. Porque assim, sobrou muito, gente. A gente aplicou aqui esse galão aqui de... Usou um quinto, acho. Exatamente, sobrou muita coisa. Ele é bem líquido, ele não é... Deixa eu ver se consigo abrir e mostrar pra vocês. Peraí, pessoal. Ó, aqui, Bia. Dá um zoom aqui, ó. Na verdade ele é bem líquido, tá vendo? Não chega a ser aquela coisa pegajosa, grudenta, nem nada. Então, ele rende bem e é super fácil aplicar, pessoal. Então aqui, pra vocês terem uma ideia aqui, a gente aplicou numa área de 65 a 70 metros quadrados. Sobrou muito produto, vai sobrar pra fazer um monte de coisa ainda. Então, pra você que tá querendo aplicar na sua casa, considere esse produto, a gente recomenda. É muito bom. Então, antes de aplicar, a gente só deu uma olhadinha que precisava passar a fita pra poder passar o cica e utilizar o pincel pra acabamento nas laterais e passar o rolo no meio. No meio, né? É só um cuidado que você tem que ter, né, pessoal? Dependendo da quantidade que você passa no pincel, ele marca muito. O rolo é bem mais fácil de aplicar, bem melhor. Mas só cuidado com o pincel, realmente, pra não ficar aquela marquinha, porque as sedas do pincel, ele acaba criando aquele arrasto no chão, né? Se você não tomar um pouco de cuidado. Mas é isso, gente. Eu acho que vale a pena vocês fazerem isso por meio que um do it yourself. É algo gostoso, não é algo difícil que... É rápido. Exatamente, pra quem está construindo, é algo prazeroso de fazer também, de estar fazendo algo ali que é seu. Ajuda você a economizar um dinheiro, não é nenhuma arte de outro mundo pra fazer isso. O bom é que você já está pintando o seu próprio chão, então não tem risco de sujar outros lugares. Então, é legal. É legal. Contem aqui o que vocês acharam deste vídeo, se ficou alguma dúvida, a gente vai ficar feliz em responder nos comentários. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, mas dê o sininho pra sempre receber as notificações dos próximos vídeos. E até a próxima. E até a próxima.